Um homem de 25 anos, ele foi preso pela Delegacia da Mulher ontem. Sabe por quê? Porque em dezembro de 2019, ele tinha agredido violentamente a companheira, que à época estava grávida de sete meses. Essa mulher levou chutes na barriga, socos no rosto, chegou a perder dentes. Só pra você entender o tamanho da gravidade de tudo isso, né? Ele chegou a ser preso no passado, Vitor, mas ele conseguiu sair da delegacia, sair da prisão por uma decisão judicial, só que agora está preso novamente também por uma decisão da Justiça. Exatamente, ele foi preso em 2019, obteve a liberdade no ano seguinte, no ano passado, e agora acabou sendo preso novamente. Só que as agressões contra a companheira foram tão graves, Juliano, ela que estava grávida ainda de sete meses, que depois disso tudo, ela ainda precisou fazer uma cirurgia no maxilar. Estas agressões foram no Jardim Imagawa, na zona norte de Londrina. Como você comentou, chegou a perder dois dentes. Olha, é difícil, Juliano, a gente falar sobre isso, essa brutalidade contra a própria esposa, que estava grávida. A gente vem falando todos os dias sobre isso, nessa questão da violência contra a mulher, que precisa ser combatida com todas as energias, tanto da imprensa, aliás, hoje em dia da imprensa, né, Juliano, quanto, enfim, pela Justiça, porque basta, né, Juliano, chega, não tem mais condições desse tipo de situação não gerar uma revolta muito grande, né, um homem que parte para cima de uma mulher. Isso realmente é revoltante. Felizmente, então, ele foi preso, né, e a gente espera que ele não obtenha a liberdade novamente, né, Juliano, através aí de um habeas corpus, de uma reviravolta judicial, e sim que ele cumpra aí essa pena por bastante tempo na cadeia. A gente espera que ele cumpra aí, né, Juliano,